O meu nome é César Henriquez e o projeto é EcoX. O nosso projeto consiste na valorização de um desperdício, do óleo alimentar usado, através de uma biotecnologia, transformação em produtos de higiene e de limpeza. O projeto é inovador, não só pela tecnologia que nós utilizamos, através da nossa biotecnologia conseguimos transformar o óleo alimentar usado em detergentes, como também todo o nosso modelo de negócios que assenta sempre na economia circular, na valorização dos resíduos e a utilizar-se uma e outra vez, que faz claramente o nosso projeto totalmente diferenciador e único a nível mundial. O impacto deste projeto em termos de sustentabilidade é bastante grande. Normalmente, para produzirmos produtos de limpeza ou produtos de higiene, precisamos sempre de consumir recursos naturais, sejam eles recursos naturais mais de origem petrolífa ou outros mais de origem vegetal. Isto faz-se com que sempre tenhamos que consumir nutrientes do planeta. O que nós estamos aqui a fazer é pegar em nutrientes que já existem, que já tiveram outra vida, não precisamos consumir recursos naturais e transformamos em produtos de valor acrescentado, como é o caso dos detergentes. Só por aí, já temos logo um grande impacto. Depois temos outro grande impacto também, que é porque estamos a valorizar um resíduo que é muito perigoso para o ambiente, que é o caso do óleo alimentar usado, e a transformá-lo num produto biodegradável. A importância de sermos finalistas no Prémio Crédito Agrícola é muito grande para nós, primeiro porque atesta a qualidade e a diferenciação da nossa tecnologia no mercado e também por sermos finalistas de um prémio tão prestigiado como é o caso do que estamos aqui a falar.